Uma nova ação fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento resultou no fechamento cautelar de quatro fábricas de sucos, sendo uma no estado de São Paulo e três em Santa Catarina. Ao todo foram apreendidos 46 mil quilos de sucos concentrados e 78 mil litros de sucos de laranja integral. A ação foi realizada por auditores fiscais, federais, agropecuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. O mapa informou ainda que não é possível divulgar o nome das marcas fiscalizadas durante a apuração do processo administrativo. As irregularidades apontadas na operação incluem a adulteração das bebidas elaboradas, substituindo parte da matéria-prima por outras de fontes exógenas aos da fruta. Clédson com informações para a Rede Web TV. Clédson com informações para a Rede Web TV.